Olá e inscritos no canal Caçadores de Cinema, meu nome é Paulo, hoje estou aqui para trazer a dica dessa super série que acabou de estrear no Prime Video, Cangaço Novo, série com oito episódios dirigido por Fábio Mendonça e Ali Muritiba. A história é centrada no personagem do ator Alain Souza Lima, o baldo vaqueiro, que resolve voltar à sua cidade natal, Cratará, cidade fictícia do interior do Ceará, em busca de uma herança de seus pais biológicos, já que ele vive com o pai interpretado por Ricardo Blá, em São Paulo, que está passando por dificuldades de saúde. Ele, que já é um ex-militar, resolve, de certa maneira, mudar um pouco da sua vida. Ele já tinha se demitido de um banco onde ele trabalhava e resolve, de certa maneira, ir para a sua cidade natal em busca dessa tal herança. Lá, ele tenta se encontrar com o seu passado, que é um tanto violento, tanto que a sua família, que na verdade é o que lhe resta, que é interpretado pela Dinorá, que é a personagem da Alice Carvalho, e a Tainá Duarte. Sendo que a Dinorá faz parte de uma quadrilha intitulada Cangaço Novo, que faz vários assaltos em cidades vizinhas ali da cidade onde ela mora. E o personagem de Umbaldo, do Alan, acaba, de certa maneira, se envolvendo também com essa quadrilha, já que ele tem que pagar o tratamento do seu pai. Cangaço Novo tem um universo próprio, tem uma estrutura também própria, tanto na direção dos atores, como toda a concepção que a série está querendo trazer ao telespectador. E eu acho sensacional. Todos os outros episódios são tudo bem centrado, não formam aquela barriga. E é uma outra opção para quem gosta de uma boa série nacional. Cangaço Novo, disponível no Prime Vídeo. Tá certo, pessoal? Forte abraço, fica atento às dicas do canal Caçadores de Cinemas. Valeu!